A palavra skincare, né, como você mesmo mencionou, foi ficando, foi caindo na boca do povo, né? Foi, foi meio banalizado, né? Caiu, ficou banalizado. E, na verdade, é o tratamento, são os cuidados em casa, que são importantes, fundamentais e necessários uma boa orientação. Uma boa orientação é uma rotina, né? Então, vou acordar de manhã, então vou lavar o meu rosto com um sabonete síndete, que é um sabonete com detergente sintético, com pH adequado pra minha pele, em torno de 5, 5.5, sabe? Tem ciência atrás disso, né? Então, um sabonete que não vai me ressecar, que não vai me irritar, ele vai só remover o excesso de oleosidade, não vai deixar minha pele muito seca. Então, vou lavar com esse produto. Não vou usar depois um produto que tem álcool de adstringente, não existe mais isso, você vai agravar a sua acne, sabe? Então, depois desse processo, posso usar um sérum com alguma vitamina, se eu tenho indicação, ou já passar o hidratante, hidratante específico pra pele oleosa, hidratante já direcionado pra quem tem acne. Vou utilizar um protetor solar também indicado pra quem tem acne. Então, eu tenho que fazer, não precisa ser uma coisa muito complicada, sabe? Com três produtos, eu já fiz um skincare bom pra acne, não precisa ser muita coisa, entendeu? A gente, às vezes, tem que simplificar também pro adolescente, que não tem paciência de ficar, né? Curtiu? Quer ver mais? Corre lá no nosso canal do YouTube, tem vídeo todo dia que você vai amar. Tamo junto!